O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação fixou novos prazos para a renovação semestral dos contratos de financiamento do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para contratos formalizados em 2011, o prazo vai até 15 de junho. Para os de 2012, 2013 e do primeiro semestre deste ano, o prazo vai até o dia 30 de junho. As solicitações se referem à renovação, transferência, ampliação e também encerramento dos contratos. Para mais informações, é só acessar o site que aparece na sua tela.